Nós estamos com a doutora Ludmilla aqui novamente, vamos retomar a nossa entrevista. Ela estava falando justamente das internações por Ômicron de gente que não se vacinou, né doutora? É isso mesmo. Então, lembrando, pessoal, que a variante Ômicron hoje é a forma predominante no Brasil. Quais são as características dessa variante? Primeiro, uma alta taxa de transmissão. Dificilmente, num mesmo ambiente, numa mesma casa ou num ambiente de trabalho, você consegue evitar novas contaminações se tiver um ou mais contaminados. Então, alta a transmissão. Segundo, na imensa maioria dos casos, ela se caracteriza por sintomas de via aérea alta, gripe, tosse, dor de garganta, febre, e raramente ela afeta o pulmão. Afetar o pulmão é a característica que resulta em gravidade. E quem são os pacientes graves que estão internando neste momento? São pacientes não vacinados ou que só tomaram uma vacina ou que já têm vacinas há mais de seis meses e estão dentro daqueles grupos que nós teríamos indicado reforço. Então, qual é o ponto importante de nós alertarmos a população? A melhor estratégia de combate dessa doença chama-se vacina. É a única maneira de você gerar imunidade de rebanho, imunizar a população, para reduzir a contaminação desta variante e de outras variantes que poderão vir. Então, esse é o momento crucial da população brasileira, de realmente adequar o calendário vacinal, de manter todas as medidas protetivas. E, infelizmente, nós estamos tendo que trabalhar com, mais uma vez, uma pressão enorme no sistema de saúde, filas, leitos de internação. E, de novo, eu reforço o fato de que os pacientes internados, em sua imensa maioria, para não dizer 100%, mais de 90%, são pacientes que, infelizmente, não se vacinaram ou não cumpriram o calendário vacinal. E, por conta disso, hoje o sistema de saúde está entrando em colapso, são inúmeros leitos, mais uma vez, sendo reativados. São muitos profissionais da saúde afastados por Covid-19, que teremos mais e mais, infelizmente, os profissionais da saúde ficaram muito tempo totalmente desprotegidos, ou com doses inadequadas, ou sem o reforço. Tudo isso vai gerar um impacto grande para a nossa população. Então, não é hora de minimizar. Nós esperávamos que isso pudesse acontecer, mas estamos todos assustados com a capacidade de transmissão dessa nova variante. Então, o Brasil está em alerta. Nós devemos, cada vez mais, reforçar as medidas protetivas, estimular a vacinação, tanto das crianças quanto dos adultos. Esse é o momento de ativação de todo o programa de vacinação. E, mais uma vez, lembrar das responsabilidades individuais e coletivas. Aquele indivíduo que, por ignorância, por negacionismo, decide não vacinar, ele está jogando contra a vida dele, mas ele também pode estar jogando contra a vida dos outros. Então, é hora de uma reflexão forte da sociedade. A gente pede que as pessoas hoje falem uma língua só. É combate ao coronavírus. E o combate começa e termina com a vacinação responsável. E o recado está dado, doutora Ludmila Já. A gente agradece muito a participação aqui no Goiás Recó. Obrigada a vocês. Eu sou goiana. Então, um grande abraço aí ao meu povo de Goiás. Obrigada. Obrigada.